O que que acontece? Quando você consegue enxergar, quando você vê o conceito, fica meio que muito simples a forma como você deve agir diante da situação. A grande questão é que algumas pessoas ainda não caíram na real para algumas coisas que acontecem, com algumas características que tem no mercado. Beleza, então se você é míope, você não consegue interagir da forma ideal com aquilo que você está enxergando embaçado. Então, existem algumas características do mercado que, se você conhece essas características, vai ficar bem evidente o que você tem que fazer para você acessar a demanda infinita. Quem trabalha com regularização completa consegue acessar melhor a demanda infinita. Porque, olha só, um imóvel rural é composto de diversos cadastros. E o imóvel rural regular, ele tem que ter todos esses cadastros. Tem que ter esse CIR, TR, Cadastro Ambiental Rural, GeoReferenciamento e a matrícula registrada no cartão de justiça de imóveis. Cinco aí obrigatórios. Vinculação, CIR, TR. Vinculação, CIR, TR. Eu não vou falar nem que o ADA é obrigatório. Não vou falar nem que o ADA é um cadastro obrigatório. Mas esses cinco aí. E aí, Murilo, cada cadastro desse, cada cadastro desse tem imóvel que tem CCIR e não tem TR. Tem imóvel que tem TR, tem CCIR e não tem K. Tem imóvel que tem K, tem o GeoReferenciamento, mas não tem CCIR e TR. Tem imóvel que tem a matrícula, não tem nada, nenhum cadastro. Tem imóvel que tem matrícula, não tem o GeoReferenciamento, mas tem K. Tem CCIR, mas não tem TR. Tem imóvel que tem CCIR e não tem TR. Ou seja, temos imóveis com diversas situações de desregularização. Tem imóveis que são posse, que não tem nenhum cadastro, que acha que não precisa fazer nenhum cadastro e precisa fazer todos. Tem imóvel que é posse, que não está regularizado, que pode ser regularizado. Então, nós temos demandas de todos esses sistemas cadastrais. Todos esses sistemas cadastrais. Por que eu disse que é uma demanda infinita para quem faz a regulação completa? Porque se você trabalha só com o GeoReferenciamento, você vai ter lá... Há uma demanda enorme, não é? Há uma demanda enorme do GeoReferenciamento. E há. Existem 9 milhões de imóveis horários no Brasil. E coloque aí que 1 milhão está lá certificado, GeoReferenciado certificado. Certificado lá no próprio CID, porque eu acredito que nem chegou a isso ainda. Mas vamos colocar aí 1 milhão, para ficar fácil o cálculo. Ou seja, tem 8 milhões para certificar. Tem uma legislação que obriga os imóveis acima de 100 hectares, que está registrado em qualquer trâmite no cartório, precisa da certificação. E mesmo assim, nós não temos tantos imóveis acima certificados. Ou seja, tem muita demanda. Porque esse prazo de 2023 vai baixar para 25 hectares. Não é 50 não, o pessoal vê o pessoal falando 50 aí. É 25 para cima. Que é muito imóvel, Rora. É muito imóvel, Rora. 25 para cima. 2023, novembro de 2023. Olha a demanda enorme que nós temos. É muito imóvel, Rora. Só para o profissional que faz o GeoReferenciamento. Mas esse profissional que faz o GeoReferenciamento, é o profissional de um cadastro só, ele não está... Ele está ali reclamando. Reclamando ali, pô, cadê a demanda, cadê... Eu passo um preço, o outro vem lá, passa um preço, metade do preço. Não está tão bem assim para ele. Não está tão bem assim para ele. Mas eu não vou dizer nem porque não está tão bem assim para ele. Porque ele acaba que... É uma outra questão. Ele só está trabalhando com os proprietários que estão procurando ele. E aí, meu amigo, não tem marketing venda e nenhum negócio roda. Esse é o bate-papo para a outra live. Mas eu estou especificando na demanda aqui. Ou seja, para ele, teria uma demanda enorme. Que é muito serviço. Muito serviço. De GeoReferenciamento. Só que... E o cara que faz o car... O cara, o cara, porra, tem muito imóvel que fez o car. Tem 6 milhões e meio de imóvel rural que fez o car. São 9 milhões e meio de imóvel rural. Porra, tem muito imóvel rural para fazer car ainda. Aí ele também pode falar assim. Tem muito ruim imóvel rural para retificar o car. Realmente tem. 6 milhões e meio. Aí fica nesse ciclo. Aí fica nesse ciclo. Ou seja, aí o carinha tem o profissional de um cadastro de soldo de GeoReferenciamento. O outro é do car. Tem o outro carinha ali que faz o ITR, CCIR daquele imóvel. Aí tem o advogado especialista que faz a ação de uso campeão. Que trabalha com a posse, com a regularização da posse. Uma demanda enorme também. A gente sabe aí que metade dos imóveis... Eu acredito que seria muito mais que isso. Mas metade dos imóveis, por exemplo, urbanos são posse. Estão irregulares. E dos rurais, eu acredito que seja grande parte também. São posse hoje. E a gente vai falar sobre isso. Como a desregularização de uma área matriculada. Então, são posse e estão sendo criadas mais posse ainda. Então, tem a demanda da posse também. E aí, Murilo, qual a grande sacada? O profissional de um cadastro só executa advogado, executa a regulação da posse. O profissional de um cadastro só tem a demanda de referenciamento. O profissional tem um cadastro só que executa o K, que é uma demanda enorme. De edificação, de fazer K. Tem uma demanda enorme de CCIR e TR. Vinculação do Quini, legislação obrigando. Os imóveis rurais hoje, acima de 100 hectares, tem que estar vinculados. E se tem que estar vinculados, meu amigo, tem que fazer CCIR e TR. Nós temos 8 milhões e meio de imóveis que têm CCIR. E temos 7 milhões que têm ITR. E temos 6 milhões e meio de imóveis que têm CAR. E aí, o que o governo fez? Obriga a vincular. Se está vinculado, que a gente nem sabe esse número, né? De quantos imóveis hoje estão vinculados, né? Esse é o número da própria Receita Federal. Mas se você for perceber, os imóveis que têm que estar vinculados têm que ter CCIR e TR. Ou seja, eles obrigaram todos os imóveis rurais a fazer CCIR e TR. Eles não só obrigaram a vincular, não, meu amigo. Ele obrigou a que todo mundo que tem CCIR e TR fazer CR. E quem tem CCIR e fazer TR. E, ó, é muito imóvel que está assim. Então, eles têm essa legislação que obriga esse imóvel acima de 50 hectares hoje. Não está vinculado, está irregular. Legislação 966, 2020, se eu não me engano. Que é a... Coloca aí, vinculação QINI. Decreto vinculação QINI. Decreto da Receita Federal junto com o INCRA. Instrução normativa de 2020, né? 1968. 1968, olha só. E aí, Murilo, quando eu junto tudo isso, olha só como o cara que faz a entrega, a regulação completa, ele consegue trabalhar com todos os cadastros, todas essas informações. Olha só. E aí, vamos lá.